Bom dia, pessoal! Olha só como eu acordei. Gente, eu acordei hoje decidida. Vou fazer a poda, vou usar a lua crescente, né? Porque geralmente eu, quando eu tenho que fazer a poda, eu já faço logo. Mas essa, eu aguardei a lua crescente pra eu fazer a poda somente aqui em cima, nesses galhinhos aqui de cima. Vocês não imaginam o que me aconteceu. Chego aqui toda animada, porque ela também tá com um pouco de ácaro. Aí eu chego aqui toda animada, toda animada mesmo. Mas olha o que aconteceu, gente. Gente, eu vou pra esse lado ali. Olha aqui. Olha as vagenzinhas aqui saindo. Quem polinizou? Não fui eu, gente. Olha aqui, eu descobri por conta dessa aqui. Olha aí. Essa grandona aqui, parece que um lado desenvolveu, da vagem o outro, parece que não vai desenvolver. Aí eu olho mais aqui. Aí eu saí olhando, gente. Olha. Ela pegou e falou assim, você não vai fazer a minha poda. Você não vai fazer a minha poda, porque eu vou dar vagem pra você. Aí eu fiquei, gente, e agora? Quem polinizou essa moça? Não sabemos. Pode ter sido uma abelhinha, uma formiguinha, um... Nem sei mesmo, gente. Não tenho nem ideia. Quem polinizou? Aqui tem aquelas abelhinhas pretinhas, né? Eu creio que pode ter sido também. Mas como aqui tava uma praga de bichos, de todo tipo, pode ter sido um desses bichinhos. Porque ela tá aqui com... Ai, eu tô tentando pegar, gente. É porque bateu o sol. Não dá mais pra pegar. E tá cheia de botõezinho. Mesmo com ácaro, ela tá desse jeito. Olha aí. Olha como que tá o caldex dela. É muito lindo esse caldex. E eu pensando que eu ia fazer uma poda. Hoje eu ia cortar, fazer a poda. Olha aqui, mais, ó. Vocês estão vendo? Mais sementinha, mais vagemzinha. Ela decidiu que não quer ser podada. Ela mesma falou. E eu tava querendo, gente. Porque eu gosto aqui de fazer aquela... Queria fazer aquela copa aqui em cima. Igual eu fiz com a Somalense. A Somalense, gente, quando é novinha, a gente não se poda mesmo. Deixa ela virar árvore, né? Aí quando ela já tá assim, adulta, desse tamanho, tava toda desgalhada. Olha, eu gosto, né? Eu fiz, né? Porque é meu gosto. Fui lá, podei lá em cima. E tem muitos brotinhos. Ó. Se você observar... Olha aqui, ó. Já tá brotando. Olha como que tá. Então, isso daqui vai virar vários brotinhos. Aqui é porque já tava quebrado esse galho. Vocês estão vendo? Aí eu cortei. Ó. Olha só a importância da poda, gente. É muito boa. E olha aqui. Ó. Como que tá. De olhinhos. É muito lindo. As pessoas estavam me perguntando por aquela plaquinha. Olha lá onde ela está. Lá no meu cantinho que eu sento, como se fala, a boca da noite. Eu sento ali, gente. Naquele cantinho. Aí, olha aqui. Essa daqui, gente. Que disse que queria dar tchau pra mim. Mas ela decidiu que não quis mais. Brotou tudo aqui. Então, era isso, gente. Eu tava aqui toda empolgada já. Armada. Com estilete e álcool pra fazer a poda. E ela falou que não quer ser podada. Então, eu vou respeitar, né? Essa menina. E deixar ela ser mamãe. Olha aqui. Olha como que tá. De vajizinha. O engraçado aqui. O engraçado. Que não fui eu. Eu não vi. Igualmente, ó. É bem perigoso sair uma vajizinha aqui, ó. Porque, dessa vez, ela decidiu que vai ser mamãe. Então, se ela quer ser mamãe, ela vai ser mamãe. Essa daqui é aquela da lila dobrada. Ela tem um tom de vermelho, rosa, muito forte. Com as bordas clarinhas. E agora, olha a outra aqui também. Que decidiu ser mamãe. Ó. Não fui eu, gente. Eu não polinizei. Porque eu não queria mais polinizar minhas plantas por agora. Né? Pra deixar elas desenvolver. Florir bastante. Né? Essa daqui é aquela laranja. Aquela laranja tripla. Ó. Aquela laranja tripla. Aquela linda laranja. Ela é muito linda, gente. Essa laranja aqui. Ela é muito linda. Olha que cor maravilhosa que tá no vídeo. É isso aí, gente. Aí, como eu tô abrindo ela aqui. Ela abre bem escurinha. E depois vai clareando, né? E olha aí como que tá o caldo. Essa daqui eu não podo mesmo. Porque ela é cheia de olhinhos. Então, não tem necessidade de eu podar, né? De vez em quando eu tiro uma pontinha pra fazer um enxerto. Mas eu não podo. Essa daqui eu não podo. E... Ah, gente. Deixa eu mostrar bem ali pra vocês. É bom que eu vou conversando e vou mostrando. Ah, e aqui, ó. Da dourada. Ó. Vocês estão vendo a dourada? Essa daqui. Ó, a dourada. Essa daqui foi aquela polinização, gente. Que eu fiz com a Infinity. Olha aí. Com a Infinity nela. Aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Minhas plantas estão quase todas podadas, gente. Olha aqui. Essa daqui é da Toque. Naquele dia eu coloquei, acho que o poli da dourada dentro da Toque. Eu não sei. Tá fraquinha. Não sei se vai segurar. Mas tá aqui, gente. Daqui foi o poli da dourada que eu coloquei na Toque. Aí as minhas plantas estão assim. Todas podadas. Muitas podadas mesmo. Porque daqui uns dias... Olha aqui, ó. Essa daqui eu fiz a primeira poda. Ó. Quando a gente faz a poda, a gente poda tudo. Mas olha como que já tá de brotinhos. É muito importante. Eu tô já pensando como que vai ficar linda essa plantinha aqui. Muito linda mesmo. Então é isso, gente. Queria muito fazer a poda. Não vai ter como eu fazer a poda. Né? Dá muita dó de fazer a poda na bichinha. Desse jeito. Querendo ser mamãe. Eu vou só cuidar do ácido dela. Eu não tinha... Eu tinha deixado pra mim fazer a poda. E limpar, passar a Charmedog nela toda. Né? Olha aí. Passar a Charmedog nela toda. Pra poder... Pra poder eu... Tratar dela. Quando vinham os brotos, já vinha tudo bonito. Mas não teve jeito, gente. Ela decidiu ser mamãe. A minha grandona, da Lila. Né? E é isso. E eu vou deixar. E vamos esperar no próximo... No caso aqui, vai ser no próximo ano. Porque essa vagem aqui vai durar em torno de três... Como nós estamos no verão? De três meses. Vai durar. Então, eu acho que não vai dar tempo de eu fazer a poda antes de começar a chover. Será que dá? Agosto... Julho, agosto, setembro. Eu acho que ainda vai dar pra fazer a poda antes do verão. Porque a gente só faz a poda, gente, na época... Verão que eu falo assim... Antes do inverno. Porque o inverno aqui é na época que começa a chover, gente. A gente não segue muito as estações. Porque nunca bate as estações com o nosso clima. Então, é isso, gente. Um grande abraço. Tchau, tchau. E não vamos ter poda da grandona. Melhor assim que ela seja mamãe.